Teve uma receita na sua vida? Eu sei, aquela oração é. Eu te dei, você não guardou? Sim, mas sumiu. Não sei onde está. É uma oração que você pode fazer do jeito que você quiser. Na verdade, como que é? Você começa a colocar lá tudo de uma forma afirmativa, como se já tivesse acontecido. Então eu agradeço, aí é que você acredita. Podemos contar como foi? Temos. É o seguinte, a Cátia, quando começou a vida dela... Faz tempo, 23 anos da profissional, né? Ela era só uma mocinha na porta da rádio. Eu trabalhava na recepção da Rádio Atendão. Aí ficou todo mundo desempregado na sua casa? Não, na verdade, o meu ex-marido tinha quatro empregos. Ele perdeu os quatro empregos na mesma sexta-feira. Nossa, menina, foi... Ah, desgraça geral. Quatro empregos distintos. E os quatro ele perdeu na mesma fatídica. Isso, olha, esse tipo de coisa. Aí, a gente vinha fazendo uma oração e a gente vivia num perrengue desgraçado. Mesmo aqueles quatro empregos dele, o meu emprego era um salário mínimo. Aí, a gente deixou uma oração que falava assim. Você punha de acordo com o que você acreditava. Você agradecia a Deus por tudo de bom que ele tem colocado na sua vida. Aí você colocava sua saúde, felicidade, paz em família, tudo que você acha importante. E depois, tinha uma partezinha lá que você agradecia, sempre como se já tivesse acontecido. Agradeço, meu Deus, pelo emprego que eu sempre desejei. Não é sonhei, porque sonho é coisa distante, é coisa assim, não concreta. Que eu sempre desejei. Pelo salário de... E punho o valor. E, gente, pense comigo. Eu ganhava um salário mínimo. O valor que eu pus era uma coisa... Eu dei uma bica no negócio, porque era um negócio assim, bem longe do que eu pus. Ela pensou numa quantidade que dava pra livrar as dívidas todas. Tipo, pra quem ganhava um salário mínimo, eu ia ganhar 5 mil reais. E era bem 5 mil reais o valor que eu pus. É. Aí, você vai agradecendo tudo. Aí, você põe o salário, põe o ambiente de trabalho, agradecendo tudo. E aí, você agradece no final. E no final, você põe ali, mais uma vez, agradeço, meu Deus, por tudo de bom que você sempre colocou na minha vida, pelas pessoas boas que você trouxe, e por ter retirado aquelas que não tinham a mesma energia que eu desejava pra mim. E punha amém. O amém é pra afirmar. A gente começou a fazer isso. Ela e o esposo dela, na época, juntos. A gente fazia juntos. Aí, ele foi bater na porta das emissoras. Bateu na Gazeta, na porta, e falou assim, ah, na Record tá precisando. Não, ele foi na Record. Foi na Record, e eles falaram assim, ah, não, o Record não tá precisando de ninguém. Vai na Gazeta. Ele foi na Gazeta. E aí, eles estavam fazendo Gazeta meio dia. Isso na quinta. Na sexta, ele fez o teste. Na segunda, ele tava no ar. Só que ele era engenheiro elétrico. Ele tinha um trabalho no DIC. Lembra de essa parte? Sim, sim, sim. Tinha de uma agência de viagem que ele fazia. E o trabalho dele de engenheiro, um outro, de engenheiro elétrico, numa outra empresa. Os quatro empregos ele perdeu na quinta. Na segunda, ele tava no ar. E aí, ele ficou um ano lá, mais ou menos, dois anos. E eu ainda na rádio. Nisso, eu comecei a fazer curso de rádio, TV e tudo mais. Ele soube, lá nos bastidores, que estavam precisando de alguém na Rede Mulher. Eu fui lá, fiquei lá uns bons meses. O seu Valdemar falava, Anjinha, vem pra cá essa semana. Vem na outra, uma vez por semana. Pra ler receita. Não, não. Só pra ver se apareceu uma vaga. Eu ficava sentada no pátio. É. Esperando, por sorte, um dia, a apresentadora, que era Liliane Mosca, que eu não sei nem onde tá agora, ela acabou saindo, na sorte, foi que eu tava lá, não era saindo, né, gente. Ela acabou saindo, eu tava lá e me colocou lá. Depois disso, a Gazeta me chamou. E a gente vinha fazendo aquela oração. Gente, o primeiro salário que eu tive, a primeira vez que eu fui pra você, na Gazeta, foi redondo e eu ganhava uma parte de fixo e uma parte do meu chandais. Eu não tinha pedido 5 mil reais? O primeiro salário redondo foi 5 mil reais, certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?